Voz do Brasil Até hoje Às 11h59 da noite No horário de Brasília Paulo Speller vai explicar pra gente Todo esse processo de seleção pela internet E também vai falar Sobre os resultados e as matrículas Que já começam na semana que vem Você tem alguma dúvida Alguma pergunta, mande para o nosso Twitter E ela vai ser respondida Ainda hoje, às 7h da noite Na Voz do Brasil Às 7h, no horário de Brasília Eu conto com vocês, a participação de vocês Até lá Voz do Brasil